Cuidado com o cocô 1, 2, 3 e gravando Salve, salve nação viajeira Estamos começando mais um vídeo Um vídeo especial aqui nesse frio tremendo de Paris De frente aqui pro Louvre Estamos congelando Cara, tá muito frio, o sol tá azul Mas não se enganem, deve estar uns 3 graus Assim a gente tá congelando de verdade Estamos aqui pra fazer o vídeo Livre Partida Responde Sim, prometemos aí Que íamos responder as dúvidas de vocês Então aí vai Então vamos lá, vamos começar A primeira pergunta é do Laércio Macedo Gama Ele perguntou pra gente Já tem data pra finalizar essa volta ao mundo? Sim, já temos data para finalizar A verdade é que Nossa grana tá acabando A viagem tá no fim E então logo mais A gente vai tá de volta no Brasil A previsão é mais ou menos Que no meio de 2018 A gente esteja pelo Brasil E finalizando aí essa etapa da nossa vida O Laércio fez mais uma pergunta que é Vai ter outra volta ao mundo? É exemplo do mundo por terra? Na verdade a gente fez alguns A gente tem algumas coisas que a gente ainda quer fazer nas nossas vidas Como atravessar a Ásia Central pra Mongólia Ou então fazer todo o continente africano de carro Mas estamos com planos mirabolantes para viajar o Brasil Lá por meados de 2019 Então aguarde que vem coisa boa aí, hein? É, tudo ainda em fase embrionária Estamos começando a planejar a vida Mas não vai parar por aqui Isso aí O Carlos Ribeiro perguntou pra gente Fala viajeiros Poderia me tirar uma curiosidade Aonde vocês viram ou não Mais motocicletas na estrada As Américas ou Europa? Acho que a gente viu mais motocicletas nas Américas É... Principalmente ali na região da Patagônia A gente viu bastante motociclista Mas aqui na Europa a gente viu bastante também Principalmente o pessoal europeu Viajando entre países Tem bastante O Giovanni Gusmão perguntou pra gente Vocês são casados? Não, não somos casados Ele também perguntou Qual o país mais acolhedor em cada continente que já passaram? Bom, acho que nas Américas O país mais acolhedor foi a Colômbia A gente estava falando sobre isso hoje É, os colombianos são muito queridos Na Ásia Qual foi o país mais acolhedor? A Malásia talvez? É, talvez a Malásia Ou... As Filipinas Não, não, as Filipinas Os caras são os melhores Meus mais festeiros Fazem festa toda hora São super felizes Adorei os Filipinos Aqui na Europa Não sei A experiência que a gente teve foi mais com os amigos, né? Os romenos são muito simpáticos Assim Bem estilo latino Mas a gente não teve muita experiência de ser acolhido Recebido e tal Então eu não sei Agora no Oriente Médio todos os países são É, os que a gente foi Todos os que a gente passou pelo menos A Turquia O... O Israel E o Irã Nossa, todo mundo é muito acolhedor É Galera chama pra casa Toma um chai E é isso aí A próxima pergunta é do José Carlos Farias Ele perguntou Existe Kombi Motorhome na Europa e na América do Norte? É o seguinte A Kombi antiga que a gente tem muito no Brasil e na Argentina Eles não usam muito na Europa e nos Estados Unidos Porque é bem cara por aqui Porque é cara, é muito antiga Então eles acabam não usando Agora o que eles tem muito são as vans mais novas da Volkswagen Inclusive a gente acha muito legal Como por exemplo a Westfalia Que já vem toda preparada com o Motorhomezinho dentro E várias outras variações dessa van da Volkswagen Que elas são as T's né T3, T4, T5, T6 Ou seja, elas são lindas e maravilhosas Mas infelizmente nós não temos no Brasil A única van da Volkswagen que a gente tem no Brasil é a antiga Kombi Ele também perguntou Para os grandes centros O melhor seria carro baixo ou pequeno? Nós fizemos um vídeo sobre isso Então se você quiser assistir esse vídeo Clica aqui em cima que vai aparecer pra você Mas resumidamente em grandes centros Com certeza um carro menor É mais fácil Porque fica mais fácil aí de dirigir, estacionar Então com certeza nesse estilo um carro menor O Davi Henrique perguntou pra gente Nos países latinos dá pra se virar com o portunhol? Com certeza dá No começo aí Bom, acho que o nosso espanhol até hoje é um pouco portunhol Mas no começo era muito mais E a gente sempre se virou Com certeza dá São línguas muito parecidas né Então são inteligíveis Se os dois querem se entender E falam devagar dá pra entender perfeitamente Ele também perguntou E na Europa? Somente o inglês já é suficiente? Na Europa a gente teve muita dificuldade De se comunicar com as pessoas Porque muita gente não fala inglês Então tem países super pequenininhos Que tem a sua própria língua E eles não falam muito inglês Principalmente quando a gente vai pro interior Das cidades Então a gente usava muito O Google Translator do celular Acho que a gente se virou mais com o inglês Na Ásia do que na Europa Pra ser bem sincero É verdade O Nenê Georgia perguntou pra gente Uou Com toda a experiência que vocês já tem adquirida no Brasil E antes dessa volta ao mundo Se caso Vocês estiveram no Brasil Hoje E com todas as novas experiências Que vocês tiveram com o monstrão e o alemão O que vocês iriam optar Com tudo que vocês aprenderam Para iniciar Essa Para iniciar uma nova viagem Deixa essa A sua recomendação e experiência O que a gente faria de diferente Eu acho que a grande dica é assim Se você quer fazer uma grande viagem Pelas Américas, por exemplo Eu acho que uma grande dica É você ir direto pros Estados Unidos Compre uma van lá Que é muito mais barato que no Brasil Aí você pode viajar por todo o continente americano E depois você pode vender o seu carro No Chile ou em qualquer outro país Pra alguém que queira fazer uma viagem dessa Talvez seja mais difícil pra vender No Chile é mais fácil de vender Talvez você tenha mais dificuldade pra vender Mas em relação ao dinheiro Talvez seria a melhor Seria a melhor alternativa Sim O que que você acha? Eu acho que é uma boa opção também Outra coisa Acho que no começo a gente saiu muito carregado Levou muita coisa Que depois a gente não precisou Então Com a experiência Depois a gente fez um carro mais simples Mais básico E que funcionou bem Então Talvez isso A gente pudesse fazer diferente também É isso aí De resto acho que a gente tá bem feliz com as nossas opções É claro que sempre pode melhorar Mas também Não nos arrependemos de nada Ah que frio Vamos lá porque tá muito frio A gente tá aqui tremendo Fábio Freitas perguntou pra gente Gostaria de saber se em relação à manutenção E as estradas é possível rodar com a Kombi E se vocês acharam alguma Kombi pelo mundo afora Cara é super possível Mas você vai parar a cada 100 quilômetros Brincadeira Não é super possível A gente encontrou um monte de viajante de Kombi Tem muito mesmo Mais na América do Sul Principalmente os argentinos E agora muitos brasileiros Mas Tranquilo Dá pra ir Vai que vai O Daniel Pires perguntou Como você fez com o documento do monstro Que é registrado no Brasil E você vendeu nos Estados Unidos Você deu baixa no Detran No Brasil Como ficou? Isso daí Daniel Quem pode ajudar é o despachante A gente não fez nada Foi tudo na mão do cara E tá tudo certo É muito burocrático Cara Vai na minha Vai com alguém que entenda É Sempre contrate um especialista Paulo Cagno E em relação à segurança Se sentiam mais seguros na barraca Em cima Ou dentro do carro? Quando você dorme em cidade Certamente dentro do carro Por ser mais discreto Mas na natureza Não sentia muita diferença não Tanto na barraca Quanto dentro do carro A gente ficava de boa A única coisa é assim Se estivesse chovendo muito Ventando muito Dentro do carro Com certeza era mais seguro Do que na barraca Quando tava chovendo Quando tava trovejando Dentro do carro é mais seguro Gabriel Vasques Como é esse plano de saúde de vocês? Esse plano de saúde É muito simples Você contrata pela internet A maioria das seguradoras Que te oferecem seguro de viagem Vai ter uma opção Pra viagens de longo prazo No caso O que a gente usava No começo da viagem Era o World Nomads Muito simples Contrata pela internet E agora a gente tá usando Da Tokyo Marine Chama-se Atlas Travel Que é um seguro Que pode ser renovado Por até 12 meses E aí depois disso Você faz de novo Então cobre todos os países do mundo Tranquilo Super simples Dos que a gente passou Só não cobre o Irã E é isso galera Essas foram as perguntas Que o pessoal deixou Principalmente no vídeo Da comparação que nós fizemos Entre o monstro e o alemão Se você não viu Clica aqui em cima Que vai aparecer pra você E aí você clica lá Dá uma olhadinha nesse vídeo Que ficou muito legal Tá certo O pessoal foi bem bonzinho Aí com as perguntas Ninguém fez nenhuma pergunta indiscreta Pois é A gente pegou realmente Todas as perguntas Que a galera fez, tá? Então Mais pra frente A gente vai fazer mais um livro E partir da Responde Então vem coisa boa por aí Se você curtiu o vídeo Lembre-se de deixar o like Inscreva-se no nosso canal Se você ainda não se inscreveu Aproveita pra assistir Esses vídeos que a gente recomendou E bora viajar junto Falau